Olá pessoal, bem-vindos a mais um Aldertip, aqui no Betopédia. Fala-vos o Pedro. Vou lançar aqui o jogo entre os Chaves e o Rio Ave. É assim, olhando para esta jornada, poucos golos, ainda agora acabou o Portimonense, ganhou um 0. O Santa Clara, aí sim, houve 3 golos. Venceu o Marítimo de virada, o Porto 2-0, o Sporting 2-0. O Benfica 2-1, mas não são muitos golos para um jogo desses. O Braga ganhou a rasca, portanto, uma jornada assim um pouco fraquinha em termos de golos. Eu acho que a variância vai haver aqui. Nem todos os jogos podem acabar com poucos. Aqui uma questão do Rio Ave, vem de uma vitória frente ao Porto. Pode pensar que tem um mundo aos pés. Vai enfrentar uma equipa que também vem de uma vitória frente ao Sporting, portanto, são dois adversários que vêm motivados, mas podem vir deslumbrados, o que pode dar aso a erros defensivos, a desconcentrações, porque depois de vencer uma equipa grande no jogo a seguir, não é fácil voltar ao foco. Portanto, vou aqui esperando um jogo de golos e aproveitando aqui o mercado, mais 2,5 a 2,27, creio que é um preço interessante. Os overs na nossa liga pagam sempre muito, ainda por cima entre equipas assim deste estatuto. Portanto, a tipo lançada é mais 2,5 a 2,27. Está malto, um grande abraço. Não, não. Obrigado.